Eu sou filha de umbanda, eu firmo as minhas velas, uso as minhas guias, sou filha de todos os orixás. Eu amo a Deus, o nosso Criador, a minha igreja eu chamo de terreiro. Os orixás são os meus santos e eu amo e acredito em Jesus Cristo. Eu sou humana, tenho as minhas falhas e não acho que a minha crença é melhor do que a sua. Eu visto branco para simbolizar a paz, ando descalça para pregar a humildade. O ponto cantado é a minha oração e é da natureza que eu tiro a minha força. Amém, aleluia, axé, o que importa não é o caminho, o que importa é o amor, o respeito, a caridade e principalmente a fé. E esse é o desafio, essa é umbanda na minha vida, o que é umbanda na sua vida? Eu não nego a minha fé, porque eu sou do axé.